Olá, tudo bem? Meu nome é Eli Soares, vou trabalhar com você agora um assunto muito importante. Você vai dizer, Eli, eu vou fazer uma prova agora, eu vou fazer um venem, vou fazer um vestibular muito difícil e eu preciso de um assunto muito importante. Então, trabalharemos com vocês hoje um assunto muito importante que é exatamente a nossa Grécia. A nossa Grécia tem vários elementos importantes. Então, o primeiro raciocínio que nós vamos encontrar, qual seria a evolução política da nossa Grécia? Então, a evolução política está aqui. Nós vamos passar, então, basicamente por três grandes períodos. Homérico, Arcaico e Clássico. E o último grande período que você tem envolvendo a nossa Grécia é o período helenístico. Mas nesta fasezinha aqui, esta é a fase quando você tem o domínio dos Macedônios. Então, está aqui. Os Macedônios aparecem, então, nessa fase do chamado período helenístico. Beleza? Aí, o que nós vamos encontrar de interessante? Primeiro, quais são os povos que colonizaram a nossa Grécia? Quais são os povos que apareceram dentro daquilo que seria a nossa Hélade? Então, nós temos a presença de Aqueus, Jônios, Eólios e um grupozinho chamado Dórios. Que, normalmente, o grande destaque que você tem é que os Dórios foram os colonizadores da cidadezinha de Esparta. Então, esses Dórios que colonizaram Esparta representam para nós basicamente o quê? São esses grupozinhos aqui que darão as principais características daquilo que seria essa civilização. Que nós trataremos dela em outro vídeo especificamente. A nossa Grécia, então, ela está dividida basicamente em quatro grandes períodos. Uma Grécia... Desculpe, grandes fases. Está ali, ó. A nossa Grécia continental, a Grécia peninsular e a nossa Grécia insular. E você soma isso à presença das colônias. Agora, a nossa Grécia continental é aquela parte que está ligada diretamente ao continente europeu. Onde ali você vai encontrar uma pequena península chamada de Península da Ática. Onde você vai encontrar a cidadezinha de Atenas, tá? E essa cidadezinha de Atenas está bem na beirinha d'água. Está lá bem próximo ao mar. Tá certo? Em relação à Grécia peninsular, você vai encontrar que seria a península. A parte do continente que propriamente avança em direção ao mar. E nessa península, nessa Grécia peninsular, o nome que você tem é esse aqui, ó. A famosa ideia do chamado Peloponeso. Tanto é que o Peloponeso, sempre eles falam em Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso vai envolver quem? A nossa cidade de Esparta, porque ela está localizada no Peloponeso, brigando contra a cidade de Atenas. Agora, essa região também poderá ser chamada do quê? De Lacônia ou Lacedemônia. Você vai encontrar textos, por exemplo, que falam assim, ó. Povos da Lacônia. Aí eles omitem a cidade de Esparta. Para que você possa identificar que nós estaremos falando exatamente de quem? Dos espartanos, que tem uma característica própria, que é exatamente o militarismo, tá? A nossa Grécia é insular, que são as famosas ilhas do Mar Egeu. Logicamente, chamado por isso de Mar Arquipélago. Com detalhe interessante, a nossa cidadezinha de Atenas, olha só. Ela tem uma proximidade muito grande com essas ilhas do Mar Egeu. Então, você vai observar que a economia de Esparta, tá? Desculpa, a economia de Atenas, será uma economia mais diversificada. Exatamente pela facilidade que ela terá para fazer o quê? Portos. Porque um litoral extremamente recortado favorece a presença do quê? De portos. O que, obviamente, vai nos formar ser o quê? A ideia de você poder navegar, tá certo? E uma situação muito interessante são as colônias. E a maior característica que você tem, que você não pode esquecer, é esta aqui, ó. As colônias possuem autonomia. Da mesma forma que as cidades-estado que foram formadas aqui, ó, que são as cidades-estado, olha aqui, ó, de Atenas e as cidades-estado, essas duas cidades são autônomas entre si. Aí as colônias que essas cidades criaram, essas colônias também são o quê? Também são autônomas, tá? Essas colônias, portanto, são politicamente independentes, mas mantêm com suas metrópoles uma série de vínculos religiosos, culturais e comerciais. Então observe só que coisa extremamente interessante, tá? Quando você fala, por exemplo, naquilo que seria as nossas colônias, você estão sempre, é normal, tá? Você sempre pensa aqui naquilo que seria o Brasil como colônia, né? E você tem que o Brasil como colônia, ele era completamente dependente daquilo que seria o quê? Daquilo que seria a sua metrópole. E no entanto, cara, quando você pensa em termos do quê? Em termos das colônias gregas, elas possuem autonomia. Aí você vai dizer assim, mas Zoli, que vantagem eu tenho de ser autônomo? Que vantagem eu tenho, então, de ser colônia? Se eu sou autônomo, eu não sou pertencente a ninguém. Mas tem um pequeno detalhe, você às vezes precisa de proteção. Você às vezes é uma pequena cidadezinha, você precisa de proteção. Então ser colônia de Atenas, ser colônia de Esparta, é ter proteção. Então você tem a sua autonomia, mas você mantém o quê? Laços culturais, laços comerciais e laços religiosos com a sua metrópole. Então simplesmente nós temos o quê? Nós temos aquilo que seria um critério de dependência. Tranquilo? Então observe só. Esse mapinha conceitual mostra pra você o que seria a nossa Gréciazinha como um todo, com as principais fases e aquilo que seria o quê? E aquilo que seriam as principais regiões. Detalhe interessante que nós temos agora, olha só. Vamos falar sobre a cidade de Atenas. Então a primeira grande característica que você tem, tá? A nossa cidade-estado simplesmente está localizada na Península da Ática, por isso mesmo ela terá uma economia mais diversificada. Por qual motivo? Ela está extremamente próxima ao litoral. Quais são as fases agora que a nossa cidadezinha de Atenas passará? A nossa cidadezinha de Atenas, portanto, olha só, ela viverá pra você quatro grandes períodos. Monarquia, oligarquia, tirania, chamada democracia. Não precisa nem raciocinar muito que a democracia normalmente é a fase mais cobrada do quê? Daquilo que seria a nossa Grécia. Perfeito? Aí quando você pega a cidadezinha de Atenas, ela tem um rei. Esse rei chama-se Basileu. Nesse momento, nós formamos uma sociedade. Uma sociedade que tem um grupo dominante, um grupo rico, que são os proprietários de terras chamados do quê? Eupátridas, tá? Temos ainda a figura de um chamado geórgoi. Os geórgois seriam os chamados pequenos proprietários, tá? Aqueles que possuem porções de terras menores, menos férteis. Temos a figura dos demiurgos, que são os comerçantes e os artesãos. Detalhe interessante, os direitos políticos estão nas mãos de quem? Daquilo que seriam os eupátridas, que são os nossos proprietários de terras. O poli. Então, nesse momento, nós temos que a propriedade é que determina se você é o quê? Se você tem direitos políticos ou não, tá? Detalhe interessante ainda, nós temos os tetas, que não apresentam uma função definida. Muitas vezes eles são colocados como sendo marginalizados. Marginalizados em que sentido ali? Eles estão à margem da sociedade. Eles não possuem direitos políticos, eles não possuem o quê? Privilégios sociais, tá? Da mesma forma, nós temos que existem os metecos. Os metecos são os estrangeiros, tá? De qualquer forma, sem direitos políticos. E aí, a figura dos chamados escravos. Provenentes das guerras, das dívidas, da justiça ou do nascimento. Como assim da justiça ali? Porque você poderia ser condenado à escravidão. Você poderia ser condenado à escravidão em função de algum delito, tá? A guerra, normalmente, é de onde você obtém os escravos. Os escravos, portanto, eram provenientes dessa guerra. Não tem nada a ver com a origem do cara, de onde ele é, que cor ele é, não interessa. Interessa saber, é prisioneiro de guerra? Ele é um escravo. Está endividado, não pagou? Você também é o quê? Escravo. A justiça simplesmente pode condená-lo à escravidão? Pode. Ou simplesmente aquilo que seriam os chamados estrangeiros. Então, num primeiro momento, nós temos que o que define se você é rico ou pobre é a existência do quê? Das terras. Se você tem direitos políticos ou não, é a existência das terras. Beleza? Aí você vai dizer, então, que nós temos uma oligarquia. Um governo de poucos. E esses poucos, evidentemente, são os ricos. Está aqui, ó. Os mesmos eupátridas que estão no poder aqui são os eupátridas que agora estarão mandando aqui. Então, observe só. Esses poucos que estão no governo, agora eles estão legislando praticamente em causa própria. Ou seja, eles estão simplesmente obtendo o quê? As suas vantagens. Afinal de contas, nós agora mandamos. Então, significa dizer que a diferença social entre ricos e pobres é muito grande. Então, para tentar solucionar o problema, é que durante a oligarquia aparecem os chamados legisladores. Extremamente importante foi o Drácon, que codificou as leis. Ou seja, ele pegou as leis orais e transformou-as em leis o quê? Em leis escritas. Portanto, a partir desse momento, você fala em quê? Primeira situação, primeira característica. As punições foram extremamente severas. Da onde virá o termo? Leis draconianas. Então, lei draconiana é uma lei cuja punição é extremamente severa. Então, você pode dizer assim, nossa, se você matar alguém, ele te mata. Se você roubar alguém, ele te mata. Se você se matar, ele te mata também. Ou seja, o troço é muito louco. A punição é extremamente severa. Fechou? E aí nós temos essa palavrinha aqui. Nós conseguimos obter agora uma igualdade jurídica. Agora, atenção, tamanho de um elefante. Presta atenção. Igualdade jurídica não é igualdade social. Igualdade jurídica é uma coisa, igualdade social é outra. A igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei. Fechou? Palmas. Fechou? É isso que vai acontecer. Se eu tenho um conjunto de leis, ele vale para todo mundo. Se ele estiver escrito, ele vale para todos. Mas não significa dizer que haverá igualdade social. Cuidado com isso na prova. Ele coloca, no lugar de igualdade jurídica, ele coloca o quê? Igualdade social. Igualdade social está errado, tá? Mas agora observe só. E o que vai acontecer no momento com o Solon? O Solon propõe o fim da escravidão de dívidas. Olha só. O fim da escravidão por dívidas. No momento do que o Solon está governando, muitos estrangeiros começaram a aparecer aonde? Na região daquilo que seria a cidadezinha de Atenas, tá? Detalhe interessante. Ele faz uma nova divisão da sociedade. Ele dividiu a sociedade. Agora, olha só que coisa linda. Por aquilo que seria a renda. Repare, nós tínhamos uma divisão que favorecia quem? Os eupátidas, que eram os proprietários de terras. Agora, de repente, ele faz uma sociedade baseada na renda. Significa dizer o quê? Se eu tenho dinheiro, sou rico. Se eu não tenho dinheiro, sou pobre. Então ele criou aquilo que nós chamamos de timocracia ou plutocracia. Que é quando você divide a sociedade exclusivamente pela renda. E sabe o que eles adoram colocar nas provas pra você? Qual camada social saiu favorecida? E a camada social é exatamente o demiurgo. Por que o demiurgo ali? Porque, olha aqui, ele é o comerciante. Ele é o artesão. E esse comerciante, esse artesão, pode eventualmente ter uma grande renda ou não? Pode. A renda desse cara aqui, muitas vezes, poderá ser comparada à renda desse eupátida aqui. Só que esse era o proprietário de terras. Esse aqui era apenas o comerciante. Esse tem dinheiro porque ele possui as terras. Esse tem apenas o dinheiro. Então, já que eu dividi somente pela renda, esse grupo saiu favorecido. Que é a figura dos chamados demiurgos. Detalhe interessante que nós temos. E o que seria, então, a tirania? Portanto, nessa fase da oligarquia, como as diferenças sociais continuaram sendo um grande problema, apesar de eu fazer uma nova divisão, não vai dar certo. Significa dizer o quê? Temos um problema a ser resolvido ou não? Temos. E como é que nós tentaríamos fazer isso? Nós vamos tentar fazer isso fazendo essa divisão. Mas o problema continuará existindo. Então, simplesmente, nós vamos entrar numa fase conhecida com o nome de tirania, onde você simplesmente assume o poder pela força. Claro, todo tirano é o cara que assume o poder pela força. Detalhe importante que você não pode esquecer. Quando você assumir o poder pela força, olha aqui, obrigatoriamente você precisa do apoio popular. Normalmente, a gente leva um susto quando aparece esse termo apoio popular. Você vai dizer, nossa, Olí, por que apoio popular? Então, preste atenção. Quando você falar em apoio popular, significa dizer o seguinte, vamos imaginar que eu vire para você e fale assim, meu querido, minha querida, você que está aí me vendo, vamos fazer o seguinte, vamos invadir o prédio do lado? Aí você vira para mim e diz assim, então vai lá, Olí, e eu vou. Aí eu chego no prédio do lado, chego lá, bato palma e falo, ó, eu vim invadir o prédio aqui. Eu vou apanhar ou não? Vou, claro que vou apanhar. Então você tem que ir junto. Eu preciso do apoio popular, para que você, povo, vá junto comigo, para que nós possamos tomar o poder ali. E em troca disso eu te ofereço alguma coisa. É isso que eu vou fazer. Eu te ofereço, por exemplo, o direito ao saque. Eu te ofereço uma parte daquilo que a gente obter. E aí o que aconteceu? Olha só o que o pisístrato vai fazer. Ele propõe fazer uma reforma agrária. Não significa dizer que deu certo. Mas nas provas eles colocam assim, ó. O pisístrato realizou uma reforma agrária. Realizou. Vai dar certo? Não, mas ele tentou, tá? Os seus filhos ípias e hiparco tentarão manter-se no poder. Não conseguirão. É aí que vem a democracia. A democracia que exclui mulheres metecos escravos. Os metecos são os estrangeiros, tá? Uma democracia que diz que a cidadania pertence apenas aos homens. Aos homens maiores de idade com pais atenienses. Com detalhe interessante. Esse maiores aqui você encontrará 18 anos e 21 anos, tá? Você vai encontrar as duas idades em provas diferentes. Depende da época que você pega. Pode considerar apenas o quê? Correto. Tá correto. Os maiores de idade, tá? A mesma coisa é a questão de pais atenienses. Você pode encontrar também a expressão pai e mãe atenienses. Ou apenas pais atenienses. E até pai atenienses você pode encontrar. Tá certo? Detalhe interessante que nós temos então está aqui, ó. O apogeu da democracia. Garotão chama-se Péricles. O criador da democracia é o nosso garotão chamado Clístenes, tá? Com detalhe interessante. O que que difere a nossa democracia da democracia, por exemplo, ateniense? Uma das grandes diferenças seria, um primeiro raciocínio. Como é que você poderia hoje ter uma democracia, ó, excluindo mulheres? Democracia excluindo escravos. Democracia que manda você embora caso você discorde da democracia. Você pode ser exilado por um período de 10 anos. Você é mandado embora de Atenas por 10 anos. Muito importante. Sem perder os bens. Os bens permanecem. Passados 10 anos você poderá voltar. Aí você olha pra esse mapa conceitual e diz assim. Mas, Oli, você, ó, você não falou nada do Meteco com relação à diferença da democracia atual. Primeiro, na democracia atual, em qualquer lugar do mundo, tá? O estrangeiro vota? Não. O estrangeiro também não vota. Da mesma forma que ele não votava onde? Não votava em Atenas. Fechou? Então, cuidado. Quando você falar nas diferenças entre aquilo que seria a democracia ateniense e as democracias atuais, estão aqui, ó. A não participação das mulheres, a presença de escravos e a figura do chamado, o quê? O ostracismo, tá? Detalhe interessante. A democracia ateniense criou a famosa exegoria. Exegoria são tempos iguais na Assembleia. Todo indivíduo que está na Assembleia tem o direito de falar. Tanto é que a nossa democracia ateniense é uma democracia direta. O cidadão participa diretamente das decisões, tá? Todos são iguais. A presença da chamada isonomia. Todos são absolutamente iguais. E o grego criou ainda a famosa ideia da chamada mistoforia. E o que a mistoforia representa? A remuneração para os cargos públicos. Aí você diz assim, e é justo? E é correto? Claro que é. Ele é justo e correto por quê? Porque ele permite que nesses casos, olha só, todos os indivíduos participem. Independentemente daquilo que seria o quê? A renda que esse indivíduo possui. Então observe só. Limpando pra você o seu mapa conceitual, a partir desse momento com o mapa limpinho, você tem nas suas mãos aqui, ó, um baita resumo do que seria o mundo grego. Isso é a cidade de Atenas. Isso é a panorâmica que você tem quando você trata daquilo que seria a nossa Grécia. Perfeito? Então nesse momento o que você tem? Atenas. O que você terá nos próximos vídeos? Esparta e todas as suas características. Fechou? Gostou? Curte aí. Se inscreva no canal. Siga lá. Um grande abraço pra vocês. Compartilhe. Conte pra todo mundo. Tá? Beijo no coração. Até a próxima. Tchau.